Olá pessoal, pessoal, então vamos continuar o nosso jogo aí Watch Band Cult 4 Jogar novamente, e aí com o crocodilo, né? A fase invertida, pedra no caminho É uma tela que a gente desbloqueou Beleza, deve ter mais uma dessas coisinhas brilhantes por aqui Vou jogar com o Tingo 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 Vamos agora na cabeça do dinossauro Tratou o ponto Tratou o ponto Vamos lá. Vamos levar mais uma. A agulha pegou, parece que levou. Vamos lá. Vamos lá. Mais um checkpoint. Uuuu! Passou na Sponja, velho! Ai, ali pegou! Vamos pegar o barril, jogar ali, e já pegaram o cheque de fora aqui também. Vamos pegar o cheque de baixo! Ai, ali pegou o cheque de baixo! Ok... Hora de ir pra casa! Ok, agora vamos continuar com o Crash. Cheque barn. Cheque barn. Solir. Backpoint. E agora, vamos deslizar. A cor do colossal está bem. A cor do colossal está bem. E agora, vamos deslizar. A cor do maio... Tau da praia! Tau da praia, hein? Tau! 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 Checkpoint... Buchan College Checkpoint... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá! Não, 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 não! Fase invertida concluída! Fase invertida concluída! Então terminamos a fase invertida. A próxima fase para a gente ir é olho no lance. Então a gente faz na próxima fase o olho no lance. Tchau, tchau!